Eu tava querendo saber de você, meu amor Eu tava mesmo é querendo te ver, minha flor Eu tava querendo saber de você, meu amor Eu tava mesmo é querendo te ver, minha flor Vou pedir pra um passarinho, levar um recado meu Pra você voltar pro ninho, e cuidar do que é seu Bate as asas passarinho, vai depressa por favor Leva logo esse recado, nas mãos desse meu amor Bate as asas passarinho, vai depressa por favor Leva logo esse recado, nas mãos desse meu amor Eu tava querendo saber de você, meu amor Eu tava mesmo é querendo te ver, minha flor Eu tava querendo saber de você, meu amor Eu tava mesmo é querendo te ver, minha flor Ainda assim tem nossa casa, seu perfume de jasmin Já montei nossos lençóis, pra você voltar pra mim Bate as asas passarinho, vai depressa por favor Leva logo esse recado, nas mãos desse meu amor Bate as asas passarinho, vai depressa por favor Leva logo esse recado, nas mãos desse meu amor Eu tava querendo saber de você, meu amor Eu tava mesmo é querendo te ver, minha flor Eu tava querendo saber de você, meu amor Eu tava mesmo é querendo te ver, minha flor Esse é o nosso último encontro, não fiques amolecida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for De mim não guarde, não vou Nem pense que sou ruim Pra sua felicidade é que estou agindo assim De mim não guarde, não vou Nem pense que sou ruim Pra sua felicidade é que estou agindo assim Diz aí Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for